Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD, eu tô ruim da garganta, muito ruim da garganta. Não sei, deve ser resfriado. De todo modo, tá meio zoado de falar, minha voz tá meio fraca e também, por sorte, eu tô no feriado. Se eu não tivesse no feriado, minha garganta estaria pior ainda. Mas... Espero que tenha dano pra ouvir, tá? Eu não tenho certeza. Daqui amanhã não tem aula, então tomara que melhore depois de amanhã. Porque se não melhorar, vai ser embaçado da aula. A coisa do improviso. Mas enfim, é mais um FD, fica sem debate, de anime de domingo, anime de são especial. E o anime da vez é um filme de uma hora, e ele é um Yuri, filme Yuri, bem diferente. Eu não vejo muito filme Yuri ou Yaoi, na verdade, Yaoi menos ainda, mas... Esse aqui é Yuri, nem sabia que era, na verdade. Mas, interessante. E o nome dele é Fragtime. É... Fragmento do Tempo, né? Traduzindo pra português, Fragmento do Tempo. É um filminho de 2019. Novembro de 2019. Ele é baseado num mangá. É um mangá, né? Ou é novel. Mangá. É um mangá de dois volumes, dezoito capítulos. Um mangá curto, né? Um mangá, é... Bom, curto. Tem só dezoito capítulos. E esse mangá é lançado em 2013 a 2014. Então faz tempo já. Lançado em 2013 a 2014. E esse filme é de 2019. Então demorou a adaptar. Também quando adaptou, adaptou em um filme só, né? Eu acho que o filme ele adapta o mangá inteiro. Espero que adapte. E esse mangá, eu não sei se é igual ao filme ou não. Espero que seja. Mas o filme em si conta a história da Mizuzu e da Haruka. Mizuzu, uma garota extremamente antissocial. Isolada em si mesma, na sua bolha. Ela não gosta. Ela é tímida. Ela não gosta de ter ajeito com ninguém. Ela não gosta de machucar os outros ou ser afetada pelo ambiente. Ela é uma garota com ansiedade social. E um tanto quanto, digamos, para além dessa ansiedade. Um tanto quanto é... Ela tem uma moral um pouco dúbia, né? Uma moral um pouco dúbia. Ela não é uma pessoa necessariamente negativa. Mas ela também é uma pessoa meio assim... Eu diria que ela é meio nebulosa. O caráter dela é meio estranho. E a Haruka, por sua vez, é o contrário da Mizuzu. Só que é o contrário em que sentido? Ela é uma pessoa gentil, calorosa, compreensiva. E tenta o tempo inteiro compreender as pessoas ao redor. E criar rótulos nas pessoas ao redor. Para corresponder ao que as pessoas ao redor deveriam... Querer. Elas desejam e ela corresponde. O que elas desejam e ela corresponde. Ela é um espelho. A Haruka, ela é um espelho. Grava a tela para vocês verem aqui no My Name List. Aqui temos as duas. A Haruka é um espelho. Tudo aquilo que os outros têm de positivo ou negativo. De desejos, de vontades, de ambições. A Haruka tenta efetivar. Não 100%, é claro. Mas... Ela não tem vontade própria. Por assim dizer. Ela não tem ego. Ela parece ter ego. Mas, na verdade, ela não tem um ego realmente resistente. Ela tem algumas coisas pessoais. Assim, algumas características. Mas, a maior parte do tempo, ela está trabalhando em relação ao outro. Ela é dissolvida no outro, sabe? É interessante. E, ao mesmo tempo, é meio estranho. E, por tabela, é um anime de ficção científica. Eu não falei antes, mas é um anime de ficção científica. A Misuzu, ela tem um poder. E esse poder é o poder de... Parar o tempo. Parar o tempo e só ela se mexe, né? Ela para o tempo e dura 3 minutos no começo do anime. O tempo que ela para, né? Durante 3 minutos, o tempo fica parado. E é literalmente o que você conhece de tempo parado. Tudo parado enquanto você... Continua se movendo. E ela, parando o tempo, ela faz o quê? Ela fica ali fugindo das situações. As amigas dela, ou querem ser amigas dela, né? As pessoas que entram em um conflito. No sentido de proporem um atrito. Proporem alguma coisa na vida dela. Ela se sente acuada. Ela é ansiosa. Ela é antissocial. Ela é cheia das frescuras. E ela para o tempo a fugir. Só isso. Ela para o tempo e cada um perdido. Ela sai da sala. Ela faz o esquema ali, não sei o que lá. Só que numa das vezes que ela para o tempo, ela sai da sala. E ela vai pro... Eu diria que é o pátio meio que local de alimentação. No local verde da escola, né? Nesse local verde tá ali a Haruha. Eu esqueci o nome dela. Peraí, peraí. Tá ali a Haruha. Haruha. E a Haruha tá sentada lendo de boas. E ela pega e faz isso aqui que vocês veem na imagem com a Haruha. Ela entra numa cena e ela ergue a saia da Haruha. Aqui é vídeo. No vídeo. Ela ergue a saia dela, tipo, na cara de pau, assim. Muito lazarenta. Muito lazarenta. Aí a outra olha. É ok, você tá erguendo minha saia. Né? Sua treta. Daí ela descobre que ela tem o poder de parar o tempo. E elas viram amigas, né? E ao mesmo tempo, como é Yuri, né? Interesse afetivo. No caso, a Haruha, ela é, como eu disse, uma pessoa extremamente sem personalidade. E ao mesmo tempo negativa, sabe? Uma pessoa que só vê as coisas ruins dos outros. Que só vê as coisas trágicas. Que vê o egoísmo alheio e a manipulação alheia e a decadência alheia. Como se fosse a realidade. Então ela é uma pessoa muito, mas muito dark. Muito dark. Já a Mizuzu, não. Ela é uma pessoa deslocada. Afostada. Ela não tem essa característica de negar a realidade. Ela interage com a realidade, não aceita a realidade e foge. É diferente. Ela não nega, ela foge. A Haruha, ela não foge. Ela aceita, só que ela vai pro limbo. Ela sabe que o negócio é tóxico. Realidade tóxica, de um lado. Realidade, digamos... Ácida, de outro. Uma acidez, por um lado. E uma toxicidade no outro. E aí, em relação das duas. A anime, ele conta a história delas interagindo enquanto o tempo para. E, no caso, a Mizuzu, Mizuzu, acho que é assim que pronuncia. Ou Moritani. A Moritani para o tempo. E elas interagem ali e fazem algumas coisas. E nisso elas começam meio que a namorar. Né? Porque, de fato, a Moritani tem interesse na Haruka. E a Haruka simplesmente deixa. Porque ela é passiva, inicialmente. Ela se sente alguém que tem que ceder o corpo dela para as pessoas que desejam ela. E ela vê na Moritani alguém que deseja ela. E, de fato, a Moritani deseja ela. Mas não no sentido egoísta. Ela deseja no sentido de cooperação. De romance. De parceria. Só que a Haruka pensa que é apenas um egoísmo. Uma coisa particular. Uma coisa estritamente egocêntrica. O que não é o fato. Não é a realidade. E elas vão desenvolvendo um relacionamento onde tem os conflitos ali. Umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. E tem o ex-namorado da Haruka que traiu ela. Deu fora na hora que traiu ela. Que era um cara meio escroto. Que é da sala também. Elas trollam ele uma vez. É engraçado o que elas fazem com ele. Elas ficam parando o tempo e se divertindo. Fazendo coisas excêntricas. A Haruka, por sua vez, tem algumas peculiaridades. Que são desenvolvidas no decorrer dessas paradas de tempo. Algumas explosões de emoção. Explosões de raiva. Explosões de, sei lá, de desafeto com o mundo. Porque ela se vê asfixiada pelo mundo, né? Porque o mundo demanda dela e ela corresponde. Ela está exausta. Ela está exausta. E nisso ela começa a ficar vingativa e rancorosa com o mundo. E fazendo coisas, assim, aleatórias. Como arrancar roupa na sala de aula enquanto o tempo está parado. Ela faz isso. Arrancar roupa na sala de aula enquanto o tempo está parado. Entre uma coisinha aqui e uma coisinha ali. Brincar com as amigas. Mandar mensagem e tal. Ela se vê... Ela também sofre muito bullying, né? Porque ela é muito bonita. E ela tem uma relação muito próxima com o professor. E penso que ela está tendo um caso com o professor, né? Aquelas bullying e de você fazer fofoca com... Tentando queimar o outro, né? Tentando destruir com a vida da pessoa. Ou sendo invejoso. Coisinha que acontece em anime e acontece também em ensino médio, né? De você ter muito... Um aluno uma vez falou. Uma aluna uma vez falou pra mim. Nossa, essa mina da minha sala é uma vaca. Eu... What? Né? Como assim, velho? Por quê? Não, que não sei que anos que ela é uma vaca. Eu não sei, cara. Não vou julgar a pessoa, mas... Esses atritos de adolescente, desse microcosmos... É muito comum as pessoas terem um... Essas fofocas, esses julgamentos morais. Essas coisas que não tem nada a ver com nada. E do nada a pessoa vira... O inimigo da sala. O inimigo de certo grupo. E assim vai. Então, de todo modo. No caso, a Haruka é inimiga da sala. É malquista. Ela ajuda no exercício. Ajuda nas coisas. Ajuda sei lá onde. Mas mesmo assim, ela é meio queimada. Bastante queimada, na verdade. Pessoas simplesmente não gostam dela. Porém, motivos que não fazem sentido nenhum, né? De todo modo. E aí vai contar a história das duas. O relacionamento das duas. E vai amadurecendo o relacionamento das duas. E daí descobres que a Haruka tinha interesse... Na Moritani. Antes da Moritani ter interesse nela. E a Haruka, ela entrou no tempo paralisado, né? O tempo de três minutos. O Frag Time. Exatamente porque ela queria participar da vida da Moritani. Ela queria... Estar junto dela. Ela gostava dela. Queria se aproximar dela. A Moritani é uma pessoa extremamente difícil de ficar perto. Ela é antissocial demais. E a Haruka, por sua vez, é uma pessoa que aparentemente não tem... Não apresenta a sua identidade na realidade. Porque ela realmente é tão dissolvida e tão, assim, proativa. No sentido de não ter nenhum tipo de ego. De ficar flertando com... Sei lá. Com o delírio. Com o delírio, não. Com a vontade. Desejo, desejo. Com o desejo dos outros. Que ela acaba se perdendo constantemente na sua própria identidade. E uma outra personagem que é essa aqui. Que é a Yakari Yukari. A Yukari, que tá aqui na imagem. Ela é essa menina aqui. A Yukari do clube de tênis. Tênis de mesa. Ela tá tentando recrutar a Moritani o aninho inteiro. Recrutar pro clube de tênis de mesa. E ela meio que faz um laço ali com a Moritani. E tem um esquema, assim, que elas combinam primeiro. A Moritani com a Haruka combinam de que elas vão viver uma pra outra, né? Pra Haruka, você é a única pessoa que me importa. E eu quero que você dê destaque apenas pra mim. Só que a Moritani, no meio do caminho, começa com as amizades. E a Haruka, embora ela seja dissolvida, né? Ela sempre é proativa. Correspondendo ao desejo dos outros. Ela corresponde. Ela cumpre a promessa. Ela cumpre a promessa de ficar só vinculada à Moritani. Só que a Moritani não. E aí tem umas tretas de relacionamento. Da Moritani ter virado amiga da Yukari. E aí o ciúme da Haruka. E elas começam a reatar e brigar, reatar e brigar. E depois tem o desfecho do relacionamento das duas. Que é um desfecho bacana. E conforme o anime passa, o fragtime, né? Que é o poder da Moritani. O poder de parar o tempo. Ele vai enfraquecendo ao ponto de dissolver. E no fim do anime, ela perde o poder. Claro que esse esquema de ficção científica. De parar o tempo no anime Yuri. Não faz sentido nenhum. Assim, é... Tipo assim. Precisa de um elemento que não faz sentido pra fazer um anime. Ok. Coloca um elemento de ficção científica ali que não faz sentido nenhum. Pra fazer um anime. E ponto final. O negócio não tem nada de útil, sabe? Ele é só... Uma premissa aleatória. Pra contar uma história de duas meninas. Que se apaixonam. E tem um relacionamento afetivo. E vão desenvolvendo um relacionamento afetivo. Junto com o amadurecimento de ambas. E é estranho mesmo. Não tem assim nenhum tipo de... Sei lá. Importância contextual ampla. É uma relação íntima entre duas pessoas. Não tem um world building grandioso. Ou coisas grandiosas. São coisas bem pontuais. Que contam dois arcos de personagem que vão se interconectando. É uma animação bonita. Eu acho bacana. Acho bem feita. Eu acho que é competente. Eu acho que o relacionamento das duas... Interessante. Claro que o poder ele é mais... Pra dar um diferencial ali. O poder da Moritani. Mas sendo bem sincero. Ele acaba atrapalhando mais do que ajudando. Se for... É bem assim. Porque eles podiam fazer um arco de romance Yuri. Sem ter que apelar pra uma ficção científica barata. Meio que forçada. Nem tanto eu aceito. Tá? Eu aceito. Só tô achando... Sendo chato aqui. E é isso. O anime é mais ou menos isso. Esse é o V.A. da vez. Eu tô meio cansado. Como vocês podem ver. Minha voz tá uma porcaria. Uma bela de uma porcaria. Eu sei que tá sem potência. Quero ver pra dar aula depois. E é isso aí. Então, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado por quem ouviu até aqui. É. Acho que eu tô meio doente também. E... Bem. Vejo esse anime. Vale a pena. É bem interessante. É bem feito. O narrativo funciona. Flui bem assim. Os momentos. Os arcos de personagem. A apresentação dos conflitos de cada personagem. A Haruka é mais interessante um pouco. A Moritani é um pouco menos interessante. E... Bem. Eu esqueci grande parte do filme. Então eu não posso dar spoiler. Porque eu esqueci mesmo. Eu vi o filme recentemente. Mas eu deletei da cabeça. Acontece. Vai mal aí. Mas é isso. Qualquer coisa eu mando a mensagem. Que a gente conversa. Falou, pessoas. Até a próxima. Com mais um... É... FD de Ficção e Debate. FD de Ficção e Debate de filme. Da... De domingo. E... Beleza. É isso. Até mais aí. Falou.